Oi gente, olha adivinha só onde eu estou. Esse vídeo vai ser um vídeo muito, muito especial, tá? É o vídeo eu pegando a chave aqui do apartamento. Então agora já tá tudo prontinho, gente. A piscina já tá cheia. Ai, isso aqui é muito fofo, muito lindo. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? E depois quando entrar lá dentro a gente conversa mais um pouquinho. Música Ai gente, acabei de assinar as papeladas. Olha aqui, minha chave já tá aqui. Agora eu vou lá ver como que tá tudo, né? Vou lá dar uma olhadinha e ver o que que... como que tá lá. Música Ó gente, eu vou mostrar a escada aqui, ó. Nessa parte ela é fechada, né? Tem o corrimão. Mas aqui, ó, elas são abertas. Nessa parte aqui, ó, tá vendo? Teve um pessoal que me perguntou. Oi gente, eu já entrei aqui dentro do apartamento. E sabe que eu quero falar pra vocês, assim, que eu tô tão, tão, tão feliz. Era um sonho meu, assim, tão... Tão grande, parecia tão distante, parecia que ia demorar tanto, sabe? E chegou muito rápido e, nossa, assim, a palavra que me define hoje é muita gratidão. E falar aí pra você que tá, né, também querendo ter, né, o seu cantinho que você consegue também. É, agora tem bastante coisas pra arrumar aqui, pra fazer. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo, vou atualizar vocês de tudo. Porque, ai gente, esse momento é um momento tão bom, um momento tão... Ai, eu não sei nem definir, sabe? Assim, falar, não tem palavras pra falar. Expressar assim, vamos fazer isso que eu tô, sabe? Brasileiro, sabe, assim, sem parar. E, ai, eu tô muito feliz. Aqui, a vista da janela é maravilhosa. Eu vejo o céu, eu vou virar até pra frente pra vocês verem. Calma aí. Olha o céu que eu vejo, gente, tem uns passarinhos voando ali, que coisa linda. E me fez até lembrar daquela música lá. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens sem você. Ouço o seu sussurro, na brisa que vem do amanhecer. Ai, gente, eu tô muito, muito feliz. E, ai, gente, é isso. Eu queria compartilhar com vocês. E, assim, eu não tenho nem palavras, sabe? Ai, eu não sei, eu tô tão, assim, ai. Tô muito feliz. Muito, 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 muito. Muito, muito, muito feliz. Tô extremamente feliz. Tô super feliz. Eu tô... Ai, tô muito feliz. Obrigada, hein, gente. Agora, agora bora faxinar esse apartamento aqui. Vai ter vídeo de faxina, tá? Vai ter vídeo de faxina, vai ter vídeo de pintando as paredes. Vai ter vídeo colando aquelas plaquinhas, né? Pra quem tava me acompanhando aí. A gente vai deixar aqui ainda mais lindo. Vocês vão ver só. Bom, gente, agora bora entrar, né? Aqui, ó, tem um olho mágico, né? Aqui, ó. Na porta. E, ó. Ai, que cheirinho de casa nova. Calma aí, gente, que eu tô emocionada, ó. Chegando aqui, é a sala. Aí, aqui tem o negócio de luz. Aí, aqui tem a janela. A gente vai abrir aqui tudo pra ver como que é. Ai, gente. Ó, esse piso aqui, eu amei. Agora, da cozinha, não gostei muito, não. Esse balcão aqui, também, achei muito alto. Acho que dá pra dar uma baixadinha. Aqui, a cozinha, ó. A pia. Da torneira, eu gostei. Tem que ligar ali o negócio de água, a janela. Aqui tem onde lava a roupa, um tanque. Aqui, o interfone, quando vocês virem me visitar. Negócio de luz. Aqui tem um negocinho que é pra dividir a sala da cozinha, mas eu acho, assim, que se colocar um negocinho de mármore, aí, vai ficar mais bonitinho. Igual aqui do banheiro. Nem tinha olhado esse rodapé, ó, gente. Mas o rodapé é assim, ó. Isso aqui tá feio, né? Deixa eu colocar o pé aqui, vai ficar mais bonitinho. Aqui é o quarto maior. Certo? Tô dando uma olhadinha aqui. Sujeirinha, vou ter que limpar. E aqui, gente, tem uma vista maravilhosa. Olha essa vista. Eu amei. Amei mesmo. O teto dele é liso, tá, gente? Teve pessoas que me perguntam se era chapiscado, se era liso. Ele é liso. As portas tem essa... Esse tribo aqui, ó. Aqui é o banheiro. Tem a luz, a privada. Até que não é a vara privada agora? Aí, nessa aqui tem chave. Agora, nas do quarto, eu não vi chave, não. Só na do banheiro. A porta parece que tá um pouco pegando. Deixa eu ver. É, gente, a porta parece que tá um pouco dura, sabe? No dia da vistoria, eu não vi isso. Aqui é o outro quarto. Que é o quarto menor, que também tem uma vista bem bonita. Olha lá. E... É isso aí, gente. Ali tem um buraco que eu não sei o que é. Ai, gente, ele é lindo. Mas eu não tinha reparado que nas portas não tinha a chave. Eu vou perguntar onde que eu achei a chave do meu quarto. Ai, gente, achei lindo. Lindo, lindo. Agora vai precisar só de uma boa faxina. Pra deixar ele bem limpinho. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever. E de deixar like aqui nesse vídeo.